RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como avaliar visualmente o desvio padrão. E, para isso, nós temos o seguinte. Cada gráfico abaixo representa um conjunto diferente de dados. Ordene o gráfico do maior desvio padrão, ou seja, o superior para o menor desvio padrão, o inferior. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos lá. Estou fazendo isso em um exercício da Kim Academy, no qual eu posso mover os blocos para ordená-los. Mas, antes disso, vamos relembrar o que é desvio padrão e como podemos achá-lo. Você pode imaginar o desvio padrão como uma medida atípica de cada um dos pontos de dados para a média. Então, o maior desvio padrão que você quer colocar em cima seria aquele no qual os pontos estão mais longe da média. E o menor desvio padrão é aquele no qual os pontos estão mais próximos da média. E olhando esses pontos, a média parece estar bem no centro, ou seja, entre 50 e 100, cerca de 75. Então, nesse caso, o que queremos saber é quais pontos estão mais distantes desse 75. E, se você olhar aqui no primeiro, tem esses dois pontos, um à esquerda e um à direita, que estão mais longe da média, e você tem esses dois que estão um pouco mais próximos. Agora, nesse segundo, é meio que você está pegando esse ponto aqui e jogando ele para um pouco mais longe da média, e está fazendo a mesma coisa com esse ponto, também arrastando ele para longe da média. E, portanto, nesses dados do meio, vamos ter um desvio padrão mais alto. Por isso, eu posso arrastá-lo para cima. Basicamente, você deve comparar esses dois pontos, ou seja, arrastamos esse ponto para um pouco mais longe da média, e isso fez com que aqui ficássemos com um desvio padrão maior. Agora, e esse conjunto de dados? O que podemos dizer? Bem, o que acontece agora é que estamos começando por aqui, e aí pegamos esse ponto e esse ponto e jogamos para mais perto da média. Com isso, o desvio padrão vai ser menor, ou seja, esse conjunto de dados tem o menor desvio padrão, enquanto esse aqui tem o maior, né? Aqui, o mesmo exercício, a mesma ideia. E claro, pause o vídeo e tente resolver sozinho. Aqui tem algo interessante, porque todos esses conjuntos de dados têm médias diferentes. A média do primeiro conjunto está aqui, a média do segundo aqui, e a média do terceiro conjunto está aqui. E olhando para esse conjunto do meio, parece que alguns pontos estão mais distantes da média, ou seja, a média está aqui, e você tem esse ponto e esse que estão mais distantes da média. E a partir desses dois, vão estar a mesma distância que temos aqui e que temos aqui. Portanto, esse conjunto de dados tem o maior desvio padrão. E se você comparar esses dois, qual deles tem o maior desvio padrão? Basicamente, se você olhar para cá e comparar com esse, você pegou esse ponto e jogou para mais próximo da média, e esse aqui também, e aí você ficou com três pontos na média. Portanto, nesse terceiro conjunto de dados, você tem menos pontos que estão mais distantes da média, o que não acontece aqui. Portanto, esse aqui tem o maior desvio padrão e esse aqui, o menor. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!